Bom trabalho, Marshall! E aí, o que é? Se essa é a terceira parte do mapa, ela deve encaixar na segunda. Deixa comigo, Ryder. Fita! Obrigado, Rocky. Agora temos o mapa inteiro. E adivinhem o que está aqui. O X. O X marcando o lugar. Quer dizer, Arr! Vamos achar o tesouro pirata! Primeiro, eu tenho que ler a pista. Ande 20 passos a partir da árvore, em direção ao sol poente e ao mar nascente. O que isso quer dizer? Bom, o sol se põe daquele lado, em cima do mar. Então, é só andar 20 passos naquela direção. E aí, a gente encontra o tesouro. Lá vou eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Uou! O Uou não vem depois do nove. É o dez. Se eu desse o décimo passo, eu cairia direto no oceano. O mapa deve estar errado. Ou o pirata deu passinhos bem pequenininhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatorze, quinze, seis, sete... Foi por pouco. Desculpa. Eu acho que eu me empolguei demais. Tem alguma coisa lá na frente. Mas tá difícil de ver com toda essa neblina. Você acha que é o velho navio do misterioso Capitão Barba Negra? Vamos descobrir! Asas! Com certeza é o navio pirata, Ryder. Dá pra ver a bandeira. A gente pode ir até lá ver se tem um tesouro? Esse velho navio está se desfazendo. Não é seguro. Precisamos trazê-lo pra terra e rápido, antes que a maré suba e as ondas o deixem em pedaços. Ah, então vamos trazer o navio. O navio é bem grande, mas se trabalharmos juntos, podemos conseguir. O canal está pronto. Agora a gente pode arrastar o navio direto pra praia. A minha empilhadeira tá pronta. O Guincho só tá esperando o Ryder. Estou pronto. Esse é o nosso sinal. Incho! É, tá funcionando. Como tá aí de cima, Skye? Tá tudo indo bem. Uou! Olha a corrente da âncora. Ela deve estar presa. Tem alguma coisa errada. Vamos ver se conseguimos soltar essa âncora. Lá vem o navio! Olha, é como se estivesse navegando de novo. Quer pegar uma carona? Vamos mergulhar! Arroi, amantes da terra! É o Capitão Barba Negra! Como prefeita da Bahia da Aventura, eu estou emocionada e orgulhosa de participar de uma muito, muito, muito importante etapa do descobrimento do mistério do Capitão Pirata Barba Negra. Muito bem, pessoal. Vamos ver o que tem no navio. Marshall, levante a sua escada. Pode deixar. Capitão Rodovalho, pode me dar uma mãozinha? Claro que sim, Ryder. Venham todos! Mal posso esperar. Eu também não. O que você acha que o tesouro pode ser? Leandro, um tesouro de verdade! Obrigado, Capitão. Eu que agradeço por ter me tirado da caverna. Sempre que tiver um problema, é só latir ou... Por ajuda. Vai, abre logo, Ryder. É, vamos ver o que tem dentro. Desculpem, está trancado. Deixa essa comigo. Incrível! Assim você achou! Não. 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 A CIDADE NO BRASIL